E aí gente, Hakimino aqui, no vídeo de hoje a gente vai mostrar uma ferramenta chamada SocialFish Não tem só ela, tem outras várias que a gente vai falar em outros vídeos Porque depois da gente falar sobre Fishing tanto, a gente vai mostrar como funciona na prática Usando uma ferramenta de graça Então, no GitHub você pode baixar essa ferramenta, eu vou mostrar como usá-la Lembrando que essa ferramenta você não deve usar de maneira errada Pelo que eu testei hoje, ela, eu testei ela hoje Ela não estava funcionando como antes Mas enfim, ela pode ainda funcionar das variantes dela Porque eu estou usando aqui um repositório do GitHub com essa ferramenta Mas tem vários repositórios do GitHub diferentes com essa ferramenta Então, alguns podem estar pegando, outros não, mas enfim Como você baixa essa ferramenta? Então você tem que usar Git Clone, que eu já mostrei em outros vídeos Para baixar o arquivo no Linux, né? Lembrando que eu usei o Linux aqui no próprio Windows, né? Sem a máquina virtual CD SocialFish para entrar na pasta Commod mais X para fazer o arquivo executável E esse ponto barra para executar o arquivo Vamos fazer isso na prática agora Então, o Git Clone Se você não tem o Git, você vai ter que instalar o Git, né? Sudo apt install git Então você vai dar esse comando, apertar Enter E ele vai baixar o arquivo No Linux, gente, quando você aperta LS Você consegue ver as pastas que estão dentro dessa pasta aí, do phishing E vai ver que baixou o SocialFish Depois, você tem que fazer esse arquivo SocialFish.sh Esse H, desculpa Executável Então você vai fazer um comando no Linux Que é para fazer o arquivo ser executável Commod mais X, SocialFish E vai ficar verdinho Quando fica verdinho, quer dizer que eu posso executar esse arquivo E aí você só escreve ali que está em cima .barSocialFish.sh E vai executar o arquivo, né? E aí você põe o que você quer Se você quer do Facebook, Twitter, GitHub, Google, Netflix Eu vou usar o Netflix aqui Então eu vou usar a opção 2, né? Então, é... E depois eu vou abrir o meu servidor Que é com o Ngrok, né? Eu acho que o Ngrok é mais fácil de usar, né? E aí vai gerar um link Um link que você pode pôr no celular Eu já testei no celular E vários equipamentos Vai funcionar normal Dependendo do que você quer Da versão aqui do seu fiche Porque, lembrando que eu testei hoje E eu não estava pegando da forma que eu deveria Tipo, o link, né? O link não estava abrindo direito, mas enfim É... Aí eu escolhi uma imagem Lembrando que daqui é do post Do blog que eu falei no começo dos outros vídeos Para fazer um fiche, né? Imagina mandar um e-mail para a pessoa Que gosta de Game of Thrones E mandar uma... Netflix ali em cima Uma imagem de alta qualidade do Game of Thrones É... Com uma... Com uma... Assim... Com uma imagem assim Mas é como disse e disse Emotiva, sabe? Para fazer a pessoa meio que... É... Se... Assim... Se... Não se apaixonar pela imagem Mas fica mais identificada com a imagem Ela vê Game of Thrones e tal De repente ela nem terminou Game of Thrones ainda E aí está falando O Game of Thrones is back E agora é no Netflix Então o Game of Thrones não está na Netflix Então isso aqui é uma coisa que Faria as pessoas falar Nossa, está na Netflix Eu não preciso mais assinar Amazon Prime Porque Game of Thrones não está na Amazon Prime Não, está na HBO ou Amazon Prime Mas enfim É... Normalmente as pessoas têm mais Netflix Não é Amazon Prime E todo mundo queria que Game of Thrones Provavelmente tivesse na Netflix Enfim Game of Thrones não está na Netflix Essa é a minha mensagem É mentira Mas pode fazer a pessoa clicar E aí o link Que é esse link que está aqui, né Que eu... Que... É... Isso aqui se você pôr aqui agora na internet Não vai funcionar Só vai funcionar quando está ligado a ferramenta É... A pessoa clica no link É enviada para uma página igualzinho na Netflix Não muda nada É... Com a mesma qualidade Ela põe o e-mail e a senha E aí o e-mail e a senha vai para a pessoa, né No caso é para mim Eu não pus o IP Eu cortei algumas coisas que estavam no IP do meu computador e tal É... Mas enfim A questão é que... É... Dá para ver a conta ali, né Fishing... É... Fishing123.gmail.com A senha Enfim Várias coisas relacionadas à... A vítima, no caso, né Dá para ver também se ela está usando celular Se ela está usando computador, enfim Se ela usou Firefox, Chrome para abrir É... Nesse caso aí, dessa imagem Eu usei o... Esse 1 Esse servo.net Eu usei é... Essa opção aí A1 Servo.net SSH Tunneling Que é melhor, né Nesse caso eu usei essa daí Para... Para... Para mandar para a vítima, no caso Que era eu mesmo, tá Eu mandei contra mim mesmo Dá para ver que a senha ali é super mega hiper Passa Word Não importa mesmo Não importa mesmo Porque... Não importa quanto grande fosse passar a senha Ia dar na mesma Enfim Você pode ler a... Esse artigo É... No... No link que eu vou deixar na descrição Que eu fiz no ano passado, né Enfim É... Tem que instalar PHP Antes de você... Os audais daqui, né Tem que... É... Instalar PHP no seu Linux É... PHP no seu Linux Mas enfim É basicamente isso A que eu usei aí foi a do... A primeira ali Servo.net Tem outras ferramentas que a gente vai ver em outros vídeos Que é o Social Fish Que é mais difícil de mexer, na minha opinião E Go Fish Que na minha opinião É a melhor Porque ela é muito interativa E ela não é... É... De linha de comando Ela abre no seu browser É muito fácil de mexer É bonito Bem feito e de graça Então é... Lembrando, a gente não usa essas coisas É... De forma legal Essas coisas A gente está aprendendo Porque a gente tem nada de segurança A gente tem que aprender Mas não adianta a gente saber Só na teoria A gente tem que saber na prática Então é... Aqui eu estou abrindo o Social Fish, né Essa aplicação aqui E no próximo vídeo Nos próximos vídeos Eu vou mostrar como usar o Social Fish E como usar o Go Fish Para fazer phishing Lembrando Que não faça isso Sem atualização Só faça contra você mesmo É... Porque eu tenho que mostrar isso aqui Porque a gente tem que ver como funciona E também tem outros vídeos no YouTube mostrando Então... Enfim O da gringa, né No caso A questão aqui principal Como se proteger contra phishing Que foi uma coisa que eu não falei hoje Vai ter um vídeo Talvez mais de um Que vai falar Na prática Como se proteger E com certeza Não é ensinando os funcionários A identificar phishing Isso é inútil Isso é balela Na minha opinião É inútil Então... É... São formas tecnológicas Se proteger contra phishing Pra mesmo se o... Seu funcionário A melhor das intenções É clicar num phishing Não... A empresa não sair hackeada Basicamente isso A questão que a gente quer É se proteger como Contra phishing Se todo mundo A sua empresa Clicar no phishing Vamos supor que ele manda... É... O hacker tem 100 pessoas A sua empresa O hacker manda pra 99 E das 99 Todo mundo clicou Será que... Mesmo se todo mundo clicar Eu consigo Proteger a empresa É nesse nível Que a gente vai ver Então é... Esse daí é para os próximos vídeos Vou demorar um pouco Para preparar esse Mas enfim Espero que tenha sido bom Essa série Sobre phishing Espero que tenha mostrado Bastante coisa Até o próximo vídeo